No programa, vamos colocar a cidade em destaque. Estamos no Centro de Convivência dos Idosos Padre Firmo Pinto Duarte, que está completando 23 anos de atividade. Inaugurado na gestão do prefeito Roberto França, o CCI, como é chamado, inaugurou nova fase da política pró-idoso em Cuiabá. Por isso, dia de festa por aqui. No dia do aniversário, houve a realização do grande desfile para eleger a mais bela idosa. E elas capricharam no look. Brincos, cabelos, roupas, maquiagem, adereços, tudo em cima para a passarela. Na plateia, muitos idosos. Uma comissão de julgadores e a festa estava completa para pessoas que se realizaram por aqui. No CCI Padre Firmo Pinto Duarte. Eu mesmo entrei no clima do desfile. Dona Cronomira, qual é a satisfação de estar presente aqui comemorando 23 anos? É a maior alegria, muita felicidade de estar aqui comemorando essa data tão importante para nós. E que foi uma casa que Roberto França que criou, né, do início, desde que ele foi o prefeito. Então, a gente é muito grata. Eu sou muito grata a ele, Dona Iracy França, que criaram essa casa, que é a nossa segunda casa. A gente fala que é a nossa segunda casa. Porque aqui a gente faz nossas atividades físicas, nossas festas. Como você está vendo hoje, uma festa linda. Escolhendo a Rainha da Primavera. E um abraço para o Roberto França, Dona Iracy. Uma pena que eles não estão aqui para comemorar com a gente. A festa aqui também é em comemoração à Primavera. E durou toda a manhã para escolher a Rainha da Festa. Essa aqui é a Dona Gersina, três anos de reinado. Rainha aqui do Centro dos Idosos, Padre Firmo. E agora, como que vai ser a emoção de passar a faixa para outra vencedora? Vai ser muito bacana, né? Eu me sinto muito feliz e honrada de ser a primavera, né? E passar a faixa para minha amiga, né? Para comandar, né? Então, é muito importante, né? Ser Rainha. Eu me sinto muito honrada. Para a coordenação dos CCIs em Cuiabá, essa é uma política de atenção ao idoso que está dando certo. Então, nesses espaços são desenvolvidas diversas atividades. Aqui são rodas de conversas, oficinas com artesanatos, oficinas de danças. São diversos assuntos, aspectos que são relacionados a esse público. Onde é possibilitado, através de uma equipe técnica que atua dentro dos CCIs, é possibilitado que eles participem também dessa programação, desse planejamento.